Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou fazer uma loucura Vocês estão vendo todas as insígnias aqui no meu peito? Como eu tenho todas as insígnias, eu posso enfrentar a Liga E a Liga Pokémon está ali em cima Cara, isso daqui pode dar muita merda, né? Mas eu não tô com medo, então vamos lá Sejam todos bem-vindos à Liga Pokémon Aqui tem quatro treinadores Aqui tem o campeão Red Vai, vamos imaginar que ele é o Red, tá? E pra eu conseguir desafiar o Red, eu tenho que ganhar da Elite Four Que são esses quatro treinadores aqui Como eu não sou bobo nem nada Eu fiz uma equipe pra cada treinador A do tipo Tóxico, eu já tô aqui usando ela agora Que vai ser o primeiro que eu vou enfrentar E aqui tem os outros times Então não vamos perder tempo e vamos lá Pra começar bem, eu já vou começar com o meu Primal Groudon Eu vou soltar um Earth Crake que eu acho que eu vou dar Hit Kill nele Uh, beleza, funfou Agora veio o Naganadel Na Naganadel, vou tentar só dar esse ataque do tipo lutador Mas eu acho que o meu Groudon não sobrevive... É, eu sabia que ele não ia aguentar Enfim, então bora de Mewtwo E usar o Psy Strike Falou, Naganadel Tá, esse daqui é um pouco difícil O Psy Strike eu acho que não vai funcionar Mas vamos lá Beleza, não aguentou E, bom, eu acho que minha batalha bugou Bora lá mais uma vez que isso daqui não vai ser um problema É, minha batalha bugou mais uma vez Bom, rapaziada, eu consigo ganhar Porque eu tô batendo de frente Mas se a batalha ficar bugando desse jeito Vai acabar me prejudicando muito Então eu tive uma ideia Bom, eu entrei aqui na conta de um amigo meu E vou ver se com essa conta eu não vou ter aquele bug Antes de tudo eu vou precisar entrar aqui em casa Pegar algumas pokebolas E agora eu preciso pegar o máximo de pokémons possíveis Então como eu tinha uma estratégia Eu comecei a capturar todo o pokémon que eu via pela frente Porque eu precisaria pegar muitos pokémons Pra esse meu plano dar certo Cara, é um pouco esquisito isso daqui Mas na minha frente eu tô vendo um bonitão E eu tô falando da minha skin mesmo, tá? Cara, eu que devo ser bonito na verdade, não? Não, não, nada a ver Antes de tudo eu te chamei aqui Porque eu tô com um problema A minha conta tá com um bug que tá bugando nas batalhas Eu consigo vencer a liga Mas ao mesmo tempo eu não consigo por conta desse bug Então eu entrei aqui na sua conta Capturei mais de 15 pokémons E eu vou trocar pelos pokémons que eu vou usar lá O que você acha? Ah tá, por isso você já pediu pra mim entrar na sua conta já Agora eu tô entendendo tudo Bom, vem aqui, vem aqui Cara, eu acho interessante, cara Daí talvez dê pra você ganhar fácil lá Não, eu vou ganhar Só antes me segue aqui Bom, você tem uma picareta aí no seu inventário Primeiramente você quebra isso daqui Boa, agora vamos lá pra liga Coloca a máquina de troca aí no chão E troca o seu time inteiro pelo meu time inteiro, fechou? Fechou Beleza, todas as trocas do primeiro time foram feitas Agora eu vou desafiar a primeira participante da Elite Four Ai cara, eu tô nervoso Mas você acha que eu ganho? Eu acho que você ganha, cara Eu te desejo toda boa sorte Então beleza, vamos lá já começar com o meu Primal Groudon E o Earth Cake dela, óbvio Beleza, eu tô monindo e venho na Ganadel Vamos ver se a batalha vai bugar de qualquer jeito Cara, eu tenho uma notícia péssima Eu acho que o erro sou eu Não é possível Eu buguei Eu tô falando muito sério Ficou até minha conta, cara Eu literalmente buguei Eu acho que o erro sou eu Bom, rapaziada Como nada deu certo até agora Eu vou ter que fazer uma mini viagem Só pra conseguir zerar o Pixelmon É cara, isso vai ser um pouco complicado Mas vamos lá Bom, rapaziada Eu já tô aqui no carro E agora pra eu ir lá Eu vou ter que fazer uma mini viagem A iluminação tá meio ruim Mas só essa cena, tá ótimo Praticamente missão completa, é isso? Com certeza, cara Nossa, já tá com uma coisa na mala Pra quem não sabe Isso daqui é o Puk E ele vai fazer a boa Pra nós derrotar o Red Bom, rapaziada O notebook já tá montado Aqui no meu setup Então eu vou usar o meu teclado E também vou usar o meu mouse E isso vai ser muito bom Porque eu tô com o notebook Já alugado na minha conta E agora vamos lá vencer aquele Red Vamos lá Que ela vai ser a primeira Que eu vou desafiar Primeiro eu vou jogar aqui O meu Groudon Solto o meu Wraith Crake nele Que ele vai levar no Hit Kill Boa Consegui levar Agora eu acho difícil Mas eu vou tentar dar um ataque Só pra dar um pouquinho de dano Uh, ele sobreviveu Boa, eu consegui dar muito dano Tá, agora ele vai de bases Daí não tem nem o que falar Bom, não sei qual Pokémon eu escolho Mas eu acho que eu vou de Machado Vai, vamos de Machado Mesmo e dar um ataque tipo fantasma Uh, por favor Machado leva Aê, levei Tá, esse Pokémon aqui Que é o complicado Tá, ele levou meu Machado Vamos de Zacian então Ataque do tipo metal Beleza, deu bastante dano Tá, e meu Zacian não tomou nada de dano Agora vamos de novo Do ataque do tipo metal Uh, consegui levar Nice Monkey vai tomar ataque do tipo metal também Uh Tá, ele levou meu Zacian Agora complicou, rapaziada Vamos de High Quase então Mega Evolui e Roll to Rage nele Beleza, vamos Uh, levei Na ganadeira Nossa Senhora Tá, vamos lá Mewtwo Por favor Leve no Psy Strike Cara Psy Strike Tá, aguentei Levei Venomote Acho que é o último Cara, eu não sei qual ataque Eu jogo nele, mano Ai Vamos lá Ataque O que? Ele atacou o primeiro Com meu Mewtwo Como assim, cara? Vamos lá então Para o segundo round Vamos começar com o Groudon H-Crake Óbvio que eu vou levar de primeira Boa, consegui levar Na gradel Tá, aqui eu acho que eu não vou dar nada de dano Mas vamos tentar É nada Bom, Mewtwo e Psy Strike Bora lá, Mewtwo leve Uh, boa Elevei Tá Aqui é difícil Mas eu vou de Psy Strike É, não deu nada de dano Vamos com o Zacian Boa Ai, nossa Nossa, não tirou nada de vida do Zacian Beleza, Zacian vai conseguir levar Boa O Monkey Eu vou soltar o mesmo ataque Uh Cara, eu vou de Machado Vamos lá, Machado Boa, Machado Tá, esse Pokémon é um pouco complicado Mas eu vou de Close Combat Ai, nada de dano, cara Vamos do tipo fantasma, então É, nem deu Mano, eu vou de Zamazenta agora E ataque do tipo metal Ai, ele colocou eu para dormir Será que eu não vou Eu não estou atacando Vixe Cara, eu não estou atacando Ele está se bufando Isso daqui vai me dar um problemão, hein? Eu vou trocar de Pokémon Vou jogar Raikwaza Que eu acho que ele vai se bufar mais uma vez Se ele for se bufar mais uma vez Meu Raikwaza leva apenas no Outrage Tá ligado? Ó, ele não atacou meu Raikwaza Ele se bufou E se meu Raikwaza levar no Outrage Já era, a batalha é minha Não tem como eu perder O quê? Nossa Ele levou meu Raikwaza Vai, vamos lá Ataque do tipo metal, Zamazenta Mas a Zamazenta está dormindo ainda Uh, parou de dormir, acertou Beleza, vamos lá, Zamazenta Ele trocou Tá, não, não trocou Levei, vamos lá Por favor, Zamazenta, levei Acho que tem mais um Tem mais um Não, eu ganhei Caramba, eu ganhei Nossa Mano, finalmente eu ganhei, cara Vamos lá, rapaziada Que agora eu vou batalhar Contra esse treinador que é psíquico Vamos ver se meu Outcrank derruba o Galente Tá, eu acho que vai derrubar o Galente sim Hum Boa, derrotou Agora veio o Alakazam Ah, o Outcrank de novo? Não Flamengo... É, aí já não deu certo, rapaziada Mas eu vou desácea no Alakazam E vamos arrebentar no ataque tipo metal Uou, levou Boa, Zácea Metagross Tá, aqui é problema Cara Não sei, mas eu vou do ataque tipo metal Acho que não vai dar nada de dano É, não deu nada de dano, cara É, aí ele levou Hum, vou de Darkrai, cara E vou usar movimento Z aqui nele Eu acho que vai conseguir derrubar Nossa Ui, levou Nossa, GG Tá, Cricélia, cara É difícil O ataque tipo fantasma Nada de dano Mano Machado Ah, boa O Machado deu um pouquinho de dano, tá Acho que assim já tá safe Tá, ela levou meu Machado Hum Vamos desácea Ai, sem querer eu me bufei, rapaziada Nossa Fui sem querer Uh, mas ela só usou Nossa, ela só regenerou a vida, cara Então foi bom eu me bufar E ela não dá nada de dano em mim Ah, agora eu vou atacar e levar Boa Bom, tô bufado Vou soltar outro ataque desse Nossa Nossa, foi muito bom ter bufado meu Pokémon sem querer, cara Beleza, levei ele Meloeta Uou, levei Meloeta de primeira Oxi Ganhei a batalha Oxi Eu ganhei a batalha Mano Eu bufei meu Pokémon sem querer E ganhei a batalha Tá, vou chegar com o meu aqui Raikwaza Vou mega evoluir ele E o Outrage Eu acho que vai ser o jeito Beleza, vamos lá Outrage Uou, só 1% de vida, cara Tá, mas eu vou levar ele agora Tá, o Crocodile me levou Mano, esse Crocodile que é embaçado, galera Eu não faço ideia de como eu vou levar ele Mas vamos lá As Amazenta Close Combat Nossa, nada de dano Meu Deus Vamos, Bruce Rully Por favor Dá só um pouquinho de dano nele, cara Tá, ele não levou meu Bruce Rully Ah, é sério? Que ele desviou do ataque? Vai, acerta agora Ele desviou de novo? Como assim, cara? Ele desviou duas vezes Tá, ele tá me complicando um pouco, mano Vamos, Sharnas Por favor Nossa Que ponto que é embaçado Ah, será que ele vai levar meu Zassi? Nossa, meu Zassi arrebentou ele Meu Deus Sharpido Vou também Nossa Senhora Tá Vamos lá, Zassi Acaba com o Sharpido Vamos Blast nele, por favor Oi, boa Super efetivo Quem é esse Haldol? Né Não deu Caramba Bom, rapaziada Montei totalmente outra equipe Vou começar agora com o Thunderbolt Aqui com o meu Shark Tree Que eu acho que eu vou levar Porque ele é tipo voador Então vai dar super efetivo Espero, né, por favor É, levei Tá, o Crocodile Vou dar um ataque do tipo de grama É, não pegou Mano, Carly Rex e ataque do tipo grama, tá ligado? Porque é a fraqueza Ou Astral Barrage Não sei, mano Vou de Astral Barrage Vai Nossa, nada de dano Ele vai levar meu Carly Rex Nossa, joguei mausíssimo agora, mano Joguei mausíssimo, galera Tá, Zassi Não, coloquei o Zamazenta Tô confundindo os dois Nossa, tomei Agora eu vou de Astral Vamos lá Close Combat, por favor Ui, levei Boa, levei Tá Mano, vou de Moonblast Que eu acho que vai dar super efetivo Nossa, cara Vamos, Chernians Moonblast Não, vou de Close Combat, vai Nossa, nada de dano Nada de dano Tá, aí complicou pra mim, rapaziada Complicou pra mim Porque eu tenho essa Mega Que era pra bater no Haldol, mano E eu não vou aguentar nada aqui Né Não vai dar nada de dano também Putz Aí É, complicou pra mim, galera Mano, tem como eu vencer essa batalha Mas se eu não jogar muito burro desse jeito Bom, rapaziada Eu tô com uma equipe totalmente diferente agora Pra desafiar esse treinador Na real, acho que não é esse treinador não, né Eu tô indo no errado É nesse daqui da Equipe Rocket Mas vamos lá Bom, eu vou começar aqui com o meu Chernians E Moonblast, cara Dá certo aí meu Moonblast, por favor Ai, tá Levei Levei numa só Esse Crocodile que é embaçado, viu, mano Mas eu vou de Moonblast de novo É, ele ataca o primeiro, né Aí era óbvio Cara, eu vou de Mimikill E eu vou desse ataque aqui O Rod Hammer Porque era tipo Grama Dá super efetivo no Crocodile É, é Mas também não deu nada de dano, cara Eu não sei se eu vou com o ataque Mas eu acho que eu vou no de Grama de novo É, eu vou no de Grama de novo Que vai dar super efetivo É, ele levou o meu Mimikill Bom Eu acho que eu vou de Cardiorex Solto o meu ataque de Grama E torci pro meu Cardiorex atacar primeiro Uh, ataquei primeiro Bom, agora eu não sei qual ataque eu vou não Mas eu acho que eu vou de Astral Barrage Vamos lá, Cardiorex Boa É, mas agora ele vai levar É, levou numa só Cara, eu vou de Zacian Vamos lá, Zacian Tá aquele tipo metal Levei Haldon, eu vou dar de Close Combat, eu acho, né, mano Vamos lá, Close Combat Uh, levei numa só, cara Sharp Piddle Um Blast Vai lá, super efetivo Boa Nesse daqui, Close Combat E... Ganhei? Nossa, eu ganhei Finalmente eu ganhei Meu Deus Esse treinador foi o mais difícil de todos Mas eu finalmente ganhei dele Bora lá Que contra o tipo Groud Eu vou começar aqui com o meu Raikwaza Vou meio que evoluir E tentar dar um World Rage Porque eu acho que o World Crank do Groudon Não vai pegar em mim Cara, é torcer pra isso dar certo Vamos ver É Dei um crítico Uh, é Eu não levei ele Tá, agora já era aqui meu Raikwaza É, já era meu Raikwaza Cara, eu vou ir de Zacian Zacian, ataque do tipo metal É, levei Momoswime é um pouco complicado Mas eu vou de Close Combat Uh, levei o Momoswime Tá Eu vou de novo de Close Combat Tá, aqui eu não levei ele Eu acho que ele vai me levar Uh, é Levou, levou Cara, aqui eu vou de Cardiorex Cardiorex Ataque de grama Boa, levei Agora eu acho que eu vou de Astral Barrage Uh, tá Ele não levou meu Cardiorex Ah, sério? Que ele foi com 3% de vida Aí não tem nem o que fazer Ah, eu vou ir de Zamazenta mesmo E o ataque do tipo metal Beleza, levei ele Ah, aqui é Close Combat, né, mano No Tiranitar é Close Combat Tá, Gliscor Mano, não sei a fraqueza Mas eu vou Close Combat Nossa, nada de dano Ai, ele quase levou o meu Mano Eu acho que eu vou de ataque tipo metal Nossa, nada de dano também Esquema vai ser aí de Blaziken e Flammy Beast Nossa, eu nem falava ataque Nossa, eu também levei Vamos, Charnels Por favor Cara Acho que eu vou de Moonblast Ai, beleza Meu Charnels tomou quase nada Ah, sério isso? Beleza Meu Charnels aguentou mais um Pô, agora é torcer pro Charnels ir levando O quê? Eu ganhei? Eu ganhei? Ele é o último Eu não sabia Nossa, agora eu só volto a enfrentar o Red Bom, Red Me aguarde que você é o próximo Beleza Já montei minha equipe contra o Red E agora vamos lá Bom Eu acho que eu vou começar com o meu Hayquaza Pra tentar ter o Speed E levar todo mundo com o Coach Rage Oxi Que que é isso? Tá, ok Ué Eu tô entendendo Que isso? Cara, que coisa esquisita é essa? Ah, eu tenho que escolher a ordem dos meus Pokémon por cima, cara Pô, isso daqui é da hora Bom, vou escolher aqui a minha ordem Hayquaza Agora o resto eu não sei Ah, mano Eu vou colocar uma ordem aqui totalmente aleatória, cara E vai na sorte contra o Red Beleza Pikachu Pô, acho que O quê? Não tem Mega Evolução? Vixe, não pode Mega Evoluir Nossa, cara Ah, mas é um Pikachu, cara Óbvio que eu vou arrebentar Tá, o ataque nem pegou no Pikachu, cara Vamos lá Ele trocou? Lá pra sair? Ele vai tomar, né? Ui Tá, eu não sei o que aconteceu, não Tá, tomou Tomou Beleza, levei Outro Hayquaza Tá, agora vai ser quem tem mais Speed O meu ou o dele Vai lá, Ultrige É óbvio que o dele, né? É óbvio que o dele Cara, agora eu vou de Zassia E vou tentar soltar o Moonblast Que vai dar super efetivo Boa Ai Nossa, aguentou Boa, Zassia Boa, Zassia Mais um Moonblast Beleza, tomou Pikachu de novo, cara? Quantos Pikachu esse cara tem? Beleza Tá, o Pikachu dele me levou Cara, eu vou de Carlyrex Astral Barrage Ah, ele mudou Blastoise Nossa, não tomou Ah, Energy Ball agora vai tomar Beleza, tomou Pikachu vai tomar as Tralba Rage Tomou Charizard vai tomar as Tralba Rage Que o Carlyrex tá bufado agora Buffei mais ainda Agora outra Salva Rage contra o Venossaur Levei também E ganhei do Rage Fácil assim? Cara Foi muito fácil derrotar o Rage Agora eu sou campeão da Liga Nossa, galera Que da hora, cara Eu fui campeão da Liga, mano Só o meu Carlyrex Levou o time inteiro do Rage Tipo, só o Carlyrex, cara Bom, isso foi insano Isso foi muito insano Ai, galera Dá até uma dorzinha aqui no coração, mano Olha isso Olha aqui o mapinha Lindo Bonito A minha casa O meu ginásio A minha equipe Rocket ali atrás Nossa, cara Mano, que felicidade, galera Que felicidade Mas hoje eu tô encerrando aqui O nosso 100 dias no Pixelmon O nosso filme Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscreve-se no canal Pra gente chegar a 100 mil inscritos Deixa o seu like E bom Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora E se você assistiu aqui Até o final Comenta Pokémon 1007 Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima